Olá, eu sou Melissa Lorange e bem-vindo ao meu curso de educação à distância. Um dos principais objetivos dos primeiros 100 dias de governo do nosso atual presidente Bolsa de Cocô é permitir o ensino universal no Brasil à distância, ou homeschooling, ou educação em casa. E essa decisão só pode ser tomada por alguém que nunca, jamais, em hipótese alguma, estudou sobre educação. O homeschooling é uma tragédia até em países tidos como desenvolvidos. No Brasil, com essa enorme desigualdade social que nós temos, ele não é só uma tragédia, ele é uma catástrofe. Ele é um horror. Ele é a pior decisão possível para a educação. E se você não entende muito bem porquê, eu te explico. Para a gente começar a falar sobre educação à distância, a gente tem que começar a falar sobre escola. E aí você pode me perguntar, Mas Melissa, ô Melissa, você concorda com esse modelo de escola que nós temos no Brasil em 2019? Não, não concordo. Acho esse modelo de escola muito ruim. Acho esse modelo de escola muito perigoso. Acho que esse modelo de escola tem que acabar amanhã. Mas isso não significa que esse modelo de escola acabar amanhã, a gente vai botar as crianças para estudar, sei lá, num galpão abandonado. Ou que as crianças vão ficar andando peladas pela praia fazendo estrelinha. Não é isso. Quer dizer que nós precisamos de outro modelo também de escola ou de seta educacional. Eu nunca vou sugerir que você substitua a instituição escolar pela instituição familiar como projeto de educação. E aí a gente tem que estudar o que é um projeto de educação nacional. Eu concordo com a ideia de nação? Também não. Mas é importante nós termos um consenso sobre o que nós vamos determinar como cultura e educação nacional. Porque afinal de contas nós convivemos uns com os outros, não é mesmo? E porque nós convivemos uns com os outros a gente precisa ter levemente algo que nos oriente em relação à educação. E é por isso que nós temos instituições de ensino que servem também para educar as pessoas. Não só para ensinar coisas técnicas a elas. Se você acha que quem educa são os pais, você acha errado. Quando a gente dá aula em lugares de extrema pobreza, de muita miséria, inclusive cultural, é preferível até que às vezes o aluno seja sem educação de casa, porque a educação de casa é pior do que não ter nenhuma. E isso também é muito elitista que nós estamos falando de todas as crianças que tenham casa. Tem criança que não tem casa para trazer educação. E aí alguém tem que suprir esse projeto aí de criança que vai crescer se tornar um adulto. E quem vai suprir essa educação é a instituição escolar. Mas muito que bem, vamos lá. Então vamos falar sobre a instituição escola como uma orientação de civilidade. A gente ensina na escola o que é fazer parte de uma civilização. parte de uma cidade, de um povo, de uma memória. E isso é muito importante. A gente não pode descartar isso. Isso quer dizer que os responsáveis em casa não possam fazer esse trabalho? Não quer dizer, de forma alguma. Mas quer dizer que as pessoas que trabalham na educação, principalmente na educação básica, são pessoas que estudaram para isso. Educar é uma ciência. Existe técnica, existe estudo, existe produção de ciência. Mestres, doutores, artigos, estudo. Você não pega uma pessoa na rua e fala, não, vai dar aula aqui. Não, isso não existe. As pessoas são profissionais. Isso é uma profissão, educar criança. Não é uma coisa fácil. Não é para você vir e falar, ah, eu vou aqui, a criança lê e escrever, fazer contas. Não é. Não é. Inclusive, eu sou professora de educação básica do Fundamental 2. O que significa que eu dou aula, atualmente, do sexto ao nono ano. Também poderia dar aula para o ensino médio. Mas, no momento, estou atuando do sexto ao nono ano. Eu não sei alfabetizar ninguém, por mais que eu seja formada em letras. Porque alfabetizar também é uma ciência particular e própria que as pessoas que estudam pedagogia e o curso normal dominam. Eu não sei nem por onde começar. Então, quando a gente acha que deixar a criança em casa não estará sendo igualmente instruída, a gente está ignorando o trabalho de formação de professores neste país. Porque, também, normalmente, o professor é o responsabilizado, não o responsável, pelo fracasso escolar. É sempre o professor que recebe a culpa por as crianças não estarem sendo bem educadas, pelas crianças estarem sem aprender a ler e escrever, pelos analfabetos funcionais. Ninguém responsabiliza, culpabiliza o sistema escolar massacrante, as turmas lotadas, a falta de apoio. Normalmente, é o coitado do professor que é mal formado. O professor que é mal formado. Não são as circunstâncias que envolvem esses professores. E aí, o responsável legal de uma criança de classe média baixa, não vou nem dizer criança pobre, que trabalho o dia inteiro vai instruir esta criança, quando, como, onde, de que maneira, é embasado por qual ciência. Isso nós transformamos a criança em classe média. Não vou nem dizer os alunos que são muito pobres e que beiram a miséria. Isso tudo é a parte técnica da coisa, de explicar para vocês o que é uma escola, o que a escola funciona, o que a escola não é só um negócio que você deposita a criança, ela sai sabendo ler e escrever, ela também ensina só para a gente refletir sobre o mundo, sobre valores, porque nós temos vários valores. Ela é ideológica? Sim! É impossível fazer uma educação não ideológica. Existe uma ideologia, e é atualmente uma ideologia libertária, que faz com que os alunos reflitam sobre o mundo. Por isso, tem gente que não gosta muito. Mas deixando de lado a questão técnica de por que as crianças devem ir na escola, eu vou ter que falar sobre por que é socialmente necessário que as crianças vão à escola. E primeiro eu vou precisar falar sobre o Bolsa Família. E aí você me pergunta de novo, Mas Melissa, oh Melissa, o Bolsa Família é um absurdo? As pessoas têm filhos para ganhar dinheiro? Cala a boca! Vai estudar o que é Bolsa Família, que eu não vou fazer um vídeo sobre Bolsa Família, porque é um negócio que faça informação. Você joga Bolsa Família, como funciona, na internet, você encontra no site do governo que explica. Eu não vou fazer esse trabalho para você, porque se você conseguiu digitar Melissa Lourantes no Facebook e me achou, você consegue digitar Bolsa Família no site do Google e acha essa informação. Eu não vou te dar ela. Mas o que eu vou dizer é que o Bolsa Família é o principal instrumento para evitar o trabalho infantil. E isso as pessoas não falam. E as pessoas não falam porque elas ou são muito burras ou são muito mal intencionadas. Porque entenda que comigo, digamos que o Bolsa Família dê 10 mil reais para uma criança. 10 mil reais. Então vai dar mil reais para essa criança comprar balafine. Ela tem esse filho, esse filho ganha 10 mil reais. Para que ela vai botar ele para vender bala na rua? Quem é muito jovem, tem 20 anos, talvez não lembre que há 10 anos atrás, o número de crianças vendendo bala em sinal era absurdo. E que a partir do momento que se institui Bolsa Família, que é um programa de redistribuição de renda nesse país, o número de crianças vendendo bala na rua reduz drasticamente. Porque é muito mais negócio para o responsável desta criança. Mandá-la para a escola todos os dias, porque se o aluno faltar ele perde. O Bolsa Família, se você não sabe o que está informado agora. Mandar a criança para a escola todos os dias e ganhar esse dinheiro do que botar ela na rua para trabalhar. Porque o responsável desta criança não quer colocar ela para trabalhar. Ele não tem nenhum interesse em deixar a criança vulnerável no meio da rua vendendo bala. O que faz alguém botar a criança vulnerável na rua vendendo bala é fome. Então, meu amor, o Bolsa Família é um dos principais instrumentos para que a gente evite que crianças trabalhem. Pelo menos durante o tempo que elas estão na escola. Durante aquele turno da manhã, da tarde, em alguns lugares, quem sabe integral, a criança não está trabalhando e o responsável não está passando fome e necessidade com sua família. Para isso que serve o Bolsa Família. Uma outra questão social muito importante sobre a escola é que assim, eu não sei a família de vocês, eu não sei a minha, mas existem muitas famílias abusivas e disfuncionais por aí. E que se a criança não sai do âmbito familiar, ela segue sofrendo o maior número possível e imaginário de violências sem ninguém poder fazer nada a respeito. Eu trabalho na rede pública, eu trabalho num lugar bem, bem pobre, com pessoas que são muito, muito carentes. E lá a gente ativa o conselho tutelar pelo menos uma vez por mês. Porque nós temos famílias que precisam de ajuda. Eu não estou dizendo que a gente vai pegar as mães das crianças, botá-las na cadeia, botar as crianças para a adoção. Não é isso. Essas mães precisam de as mais variadas possíveis ajudas. E elas só conseguem isso a partir do momento que existe uma instituição do Estado especializada em identificar essas necessidades e buscar essas ajudas. Existe criança que é diagnosticada como deficiente auditiva pela escola porque a mãe não percebe, porque a mãe trabalha todos os dias o dia inteiro e ela não tem tempo para perceber que a criança é baixa a audição, por exemplo. Existem crianças que nós identificamos que sofrem abusos físicos e ou sexuais em casa. Somos nós a instituição escolar que vamos encaminhar este caso para a justiça, para o conselho tutelar, para a polícia, para qualquer outra coisa. Somos nós a instituição escolar que às vezes ensina as crianças o básico sobre higiene porque as pessoas não têm tempo de educar seus próprios filhos porque elas precisam botar comida na mesa. E não é porque elas não querem educar os filhos, é porque elas não têm tempo, porque existe uma coisa terrível no mundo chamada capitalismo, que obriga um pai a botar uma criança no mundo e não ter atenção para ela. Então, quando você, no topo da sua possível classe média, defender que as crianças podem ser educadas em casa por professores particulares, por responsáveis que estudam muito e usar outros espaços de socialização como curso de inglês e o cursinho da escolinha de futebol, você faça um favor para mim, pegue o seu dedo, umideça, enfie no cu e rode, porque você está a visão de mundo do tamanho do seu brioco e ela precisa ser o quê? Expandida. Existem diversas forças que atuam para que a educação em casa, a educação à distância, se torne uma realidade. E eu não conheço nenhuma delas que seja plausível para o bem-estar social e para o desenvolvimento social dessas crianças. Porque escola, meu amor, não é o lugar onde você aprende matérias e disciplina. Escola é um lugar sobre você aprender visões de mundo. É muito mais importante aprender a ver o mundo do que aprender o que é a fórmula de Bhaskara para que seja um sujeito composto. E sei lá o que você aprende em física, porque eu, por exemplo, não aprendi. E estou aqui vivendo, fazendo vídeo da internet, não é no meu dinheiro. Era só isso que eu queria dizer. Se você ainda, depois desse vídeo, acredita que a educação, a distância, a educação em casa é válida, por gentileza eu te peço, eu te imploro, deixe o seu comentário aqui neste vídeo, que eu vou ter o imenso prazer de refutá-lo com ciência. Eu vou sair por ali. E até o nosso próximo encontro. Obrigada! Aí que tu estuda 4 anos de graduação, faz 400 horas de estágio, não remunerado na educação pública, ok? Estuda 2 anos de mestrado, ganha um salário ridículo, pra vir Josézinho das Coves, do alto do seu apartamento, no baixo grave, e dizer Ai, que absurdo! Eu quero estudar em casa, porque a escola é muito chata. Vai se fuder, você! E aí E aí E aí E aí